Nos dias de hoje, é consenso entre investidores e autoridades governamentais de que as grandes empresas podem e devem liderar o processo de transformação dos investimentos corporativos em catalisadores para o crescimento sustentável, criação de valor e impacto social positivo. Como administradores de trilhões de dólares em finanças corporativas, os diretores financeiros ou CFOs das grandes corporações devem assumir um protagonismo nesse processo, garantindo que as estratégias financeiras das empresas estejam alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pelo Pacto Global da ONU. Para apoiar os executivos financeiros nessa missão, o Pacto Global reuniu uma força-tarefa de CFOs para fornecer uma plataforma onde possam interagir com seus pares, investidores, instituições financeiras e as Nações Unidas para compartilhar ideias, desenvolver novos conceitos e estruturas. O objetivo é fornecer recomendações para desbloquear o capital privado e criar um mercado para integrar os investimentos à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Atualmente, a Força-Tarefa conta com 58 membros que representam 22 indústrias diferentes em cinco regiões do planeta e que têm hoje, sob sua gestão, mais de um trilhão e meio de dólares. O BTG faz parte desse grupo que está escrevendo o futuro das finanças no mundo. Representado por seu CFO, João Marcelo Dantas Leite, o banco sabe do papel de liderança que pode exercer nesse processo. Segundo os CFOs do BTG, as empresas têm uma responsabilidade primordial no cumprimento dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pois possuem escala e agilidade para atuar de maneira ampla. Tenho orgulho de fazer parte da Força-Tarefa de CFOs, pois juntos estamos construindo uma estrutura que irá engajar e capacitar ainda mais as corporações e líderes empresariais na busca por esses objetivos relevantes. Ao desenvolver e disseminar orientações e melhores práticas e construir uma referência quantitativa poderosa na forma de KPIs, o trabalho da Força-Tarefa de CFOs permitirá mais ações globais urgentes e, certamente, produzirá resultados duradouros.